Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Uma felicidade estar aqui com duas colegas do PPG Com. Eu também sou do PPG Com, no meu caso, sou do mestrado. O tema do meu trabalho é o cotidiano no cinema e no mangá. E eu sou orientado pelo professor Dr. Ricardo Jorge de Lucena Lucas. E gostaria de deixar o agradecimento ao meu orientador. Também agradecimento à CAPES por financiar a minha pesquisa. Sou bolsista. E também agradecer os meus colegas do grupo de pesquisa, Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos, e da Oficina de Quadrinhos da UFC, o projeto de extensão do Programa de Paz e Graduação em Comunicação. Esse aqui, ele faz parte da minha dissertação em andamento, vinculada ao PPG Com. Estou no primeiro ano do mestrado, finalizando o primeiro ano, encerrando o semestre. E o tema surgiu a partir de interesses pessoais, pessoais pela leitura e pela cinematografia. Eu sou formado em cinema e em letras pela UFC, tenho essas duas graduações. E eu tive contato com os dois artistas, que eu vou já falar um pouquinho sobre eles, durante a minha caminhada da graduação, das graduações. O ponto de partida que eu inicio a pesquisa é o fato das duas linguagens serem consideradas artes sequenciais. Ou seja, tanto o cinema quanto o quadrinho são artes em sequência. No caso do cinema, ele é uma arte sequencial de proporção temporal. Eles são 24 quadros por segundo. Esse é o conceito mais clássico. Seria o recorte por tempo de sequências para gerar movimento. E o quadrinho é a arte sequencial diagramada em uma página, geralmente. Pode ser digital também. Onde os quadros estão justapostos no espaço. Então, o quadrinho seria mais uma ordem espacial, enquanto o cinema seria mais uma ordem temporal, pensando nesse conceito mais amplo de arte sequencial. Em seguida, a gente vai trabalhar com o cotidiano, como ele aparece em elemento comum aos dois artistas. No caso, de Abbas Kairostami, que é o cineasta iraniano, e do Jiru Taniguchi, que é o mangaka japonês. E eu parto desse pressuposto. Meu projeto contempla o cotidiano, o tempo e o espaço nesses dois artistas. Como eu ainda estou no início da pesquisa, esse primeiro recorte eu foquei apenas no cotidiano, para até deixar a apresentação um pouco mais ágil. Não tenho tantos conceitos assim ainda formulados, então eu peguei o básico, que isso aqui foi um artigo que eu escrevi, que vai contemplar a futura dissertação, em algum momento, um capítulo, uma parte de capítulo. E os objetivos, aqui no caso é o recorte, aqui apresentado tem como objetivo estudar o cotidiano no cinema de Kairostami, e no mangaka japonês como parte da futura dissertação, que tem como objetivo estudar elementos narrativos, tempo e espaço, atrelado ao cotidiano das duas obras. E suposto, nosso trabalho parte primeiro, em primeiro lugar, para uma definição de cotidiano, para em seguida notar como se desenvolve nas linguagens de cada arte. A nossa metodologia é de natureza comparativa. Uma vez definidos os conceitos, buscaremos a aproximação entre o cinema e o mangá. A ideia da comparação é muito enriquecedora. Nós escolhemos essa metodologia porque ela vai permitir uma gama maior de leitura, de textos teóricos, textos metodológicos, e a partir disso, aprofundar questões da ordem da comunicação, como estudos de quadrinhos, estudos de cinema, estúdios de mídia, artes, enfim. Então, essa natureza comparativa pareceu ser o melhor caminho metodológico, principalmente porque as duas são artes sequenciais. Então, a gente já tem um ponto de partida em comum entre as duas linguagens. Então, a comparação meio que veio se encaixar muito bem nessa pesquisa. e a gente tem alguns resultados parciais. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu não vou me focar tanto em análise, porque senão a apresentação pode passar um tempo. Mas o primeiro ponto foi definir o que poderia ser o cotidiano. Essa definição que eu trouxe aqui vem a partir de algumas leituras teóricas sobre o assunto. Aí eu posso citar aqui Michel Dissertou com a invenção do cotidiano, o cotidiano e a história da Agnes Heller, o que mais? A filosofia do cotidiano do Luiz Felipe Pondé. Aí já entrando um pouco mais para questões do quadrinho e do cinema. A gente tem quatro abordagens do cotidiano nos quadrinhos contemporâneos da professora Grace Schneider. É um artigo. A própria tese dela, que é o que acontece quando nada acontece. Que ela vai se debruçar sobre essas questões da história em quadrinho cotidiana contemporânea. Então ela vai traçar vários elementos, várias categorias sobre isso. E a partir da leitura desses textos a gente chegou a uma definição. Que é uma definição parcial. Ainda vou discutir isso com o meu orientador e aprofundar ou não essas questões. e a nossa definição por enquanto após essas leituras iniciais teóricas trabalhamos com o ideal de que o cotidiano dentro da ficção é um conjunto de ações casuais e rotineiros podendo acontecer com qualquer ser mas que apresentam a intencionalidade de se contar algo. Reforçando que essas ações podem ou não serem pautadas em universos reais. Sendo assim, pode ser uma narrativa baseada em fatos ou acontecimentos que aconteceram ou terem origem em universa ficção mas que respeitem uma mímese com a regra e conceitos desse mundo. Aí aqui, só para ilustrar essas duas linguagens no filme do Kero Stami a gente tem a narrativa a partir, esse cotidiano a partir de um garoto que levou o caderno do colega por engano para casa e quer devolver para que esse colega não sofra punições do professor. aí ele vai passeando por outros espaços da cidade enfim, a gente vai conhecendo as pessoas e tudo isso. E esse outro recorte aqui do mangá, no caso ele é um personagem que desce em uma estação de trem e ele encontra uma senhora que está perdida e ela pede a direção eles se separam e acabam que se reencontram um pouco mais à frente. Então são narrativas que podem existir ela tem essa intencionalidade de se contar algo mas não é uma coisa extraordinária não é algo que chegue à fantasia ou chegue em uma leitura de ação sei lá, super-herói alguma coisa do tipo são narrativas mais pautadas no real. Continuando os resultados parciais com base na leitura da fundamentação teórica chegamos ao resultado parcial que o cotidiano como elemento narrativo é utilizado nas linguagens artísticas contemporâneas não apenas como recurso de roteiro mas como elemento estilístico isso acontece tanto no cinema quanto no mangá. Isso aqui é uma coisa que nós percebemos durante a pesquisa que o cotidiano como tema não apenas vinculado ao roteiro mas estilisticamente ele rompe com uma narrativa clássica tanto no cinema quanto nos quadrinhos e quando eu falo em narrativa clássica eu não estou falando de quadrinhos e filmes antigos mas de uma narrativa que é atrelada a um modelo industrial capitalista como Hollywood por exemplo ou então as grandes editoras de quadrinhos norte-americanas até mesmo japonesas que é o mercado industrial de quadrinhos do mundo rompendo com esse padrão tanto o filme do Kairoshtami quanto o quadrinho do Taniguchi pertencem a essa categoria de linguagem artística contemporânea que rompe com esse padrão e esse modelo de produção isso se reflete na linguagem escolhida na questão de planificação de como o artista desenha de como ele fotografa enfim todas essas questões comuns à linguagem cinematográfica e dos quadrinhos e a conclusão a gente reforça os resultados parciais é uma parte importante da nossa pesquisa entender que esse cotidiano ele surge como esse elemento narrativo do contemporâneo e tem esse rompimento com essa narrativa tida clássica e hegemônica isso é importante é uma categoria que a gente acabou abarcando porque percebemos que essas narrativas se encaixam nisso então a gente está indo por esse caminho que acreditamos nisso aí a nossa perspectiva da pesquisa até ano que vem que é onde a gente pretende defender para a continuidade da pesquisa o próximo passo é definir o tempo e o espaço dentro do cinema e do mangá com o recorte do cotidiano ou seja a gente vai buscar elementos teóricos de pesquisadores do quadrinho e do cinema que estudam o tempo e o espaço e vamos fazer a análise das obras a partir desses conceitos e enfim com todos os conceitos já definidos partir para essa análise que acabei de pontuar aqui e aqui eu deixo as minhas referências Michel Tsetot Agnes Heller Antônio Roais Mini Dicionário Filosofia do Cotidiano Grace Schneider e enfim aqui são as referências que eu utilizei no artigo que eventualmente vai virar uma parte da dissertação e enfim eu tentei deixar a apresentação um pouco mais enxuta para poder a gente debater mais enfim também não ia ficar muito legal eu trazer para ficar mostrando muita análise aqui de uma coisa que ainda está em andamento né então é isso eu agradeço muito obrigado e a gente pode ir para a discussão parabéns Tiago obrigada pela apresentação tempo ainda você ainda tinha dois minutos se quiser mas fica aberto para as considerações eu queria tirar uma dúvida com você claro eu trabalho no departamento de contabilidade na parte de pesquisa ligada a área de engenharia de recursos hídricos então assim não tem muito a ver com comunicação tá mas eu queria entender o que é que significa mangá mangá é a nomenclatura para histórias em quadrinhos em japonês de uma maneira geral é isso ele é uma história em quadrinhos japonês ele tem as suas características próprias né por exemplo a leitura é tida aqui né como o quadrinho padrão né que o nosso e baseado no comics americano a leitura é no sentido da esquerda para direita e de frente e do início até o fim no quadrinho japonês no mangá é o contrário a leitura é de trás para frente você começa pelas páginas finais o que seria as páginas finais né e a ordem de leitura é invertida né é basicamente só isso a diferença mas enfim a indústria japonesa ela tem muito mais gamas de histórias e de narrativas do que a indústria americana mas seria a nomenclatura sim hum certo interessante ok e essa tua pesquisa a mostra vai se limitar a qual a qual espaço de tempo e quais são os tipos de análise que você vai fazer assim no cinema e no mangá porque vamos ser nos dois né pelo que eu entendo você vai fazer um comparativo né isso isso os objetos de pesquisa em si que vão servir como análise vão ser não vai ser um filme específico vão ser sequências recortadas de vários filmes pelo menos três não são sequências muito longas né vão ser sequências curtas é pra gente analisar a partir da construção relação tempo espaço e cotidiano a gente vai fazer isso com essa mostragem dos filmes do Keroj Tami no mangá do Jirito Niguchi que o que eu trouxe o exemplo aqui é o homem que passeia o título ele fica um pouco mais tranquilo de fazer isso porque ele é um compêndio de histórias eles são dezoito histórias que são contadas sem necessariamente uma estar atrelada a outra são histórias independentes então posso pegar são histórias pequenas né são histórias de quatro cinco seis páginas seis páginas então posso pegar duas três dessas histórias e fazer a mesma coisa então o recorte vai ser esse aí a partir da análise dos dois eu vou ver o que é que aparece em comum entre as duas e o que se diferencia e se isso é relevante ou não para esses estudos comparativos ainda não cheguei nessa fase de análise de amostragem porque eu ainda estou desenvolvendo o conceito do que seria o tempo e o espaço né com base nas leituras teóricas mas isso é uma coisa que ano que vem eu provavelmente já vou apresentar mais completo nos encontros universitários ok obrigada pela eu que agradeço parabéns queria abrir espaço para colocação de alguém